Os deputados deram início, nos últimos dias, a uma articulação para afrouxar regras na proposta que antecipa a execução da condenação para a segunda instância. Segundo o deputado Fábio Trade, relator da PEC, eles se mobilizam em defesa de que a norma só passe a valer para novos ilícitos, isentando todos aqueles crimes cometidos até a promulgação da emenda constitucional. Daqui a pouco vão propor uma transição de seis meses, disse ele à Folha. Trade é contra a ideia e afirma que, na sua avaliação, a segunda instância deve começar a valer para ações penais e não penais iniciadas após a promulgação da norma. Deve ainda abranger todos os ramos do direito, como o tributário e o trabalhista. O relator afirma que o presidente da comissão, Marcelo Ramos, indicou que pretende recomeçar o trabalho presencial de tramitação da PEC no início de agosto, após paralisação pela pandemia. Está aí, né, Augusto? Um assunto que foi deixado para trás por causa do coronavírus, mas que precisa voltar a ser discutido, né? A questão da prisão após condenação em segunda instância. Evidente. E pelos movimentos, primeiros movimentos da Câmara, eles estão dispostos a deformar esse projeto, como fazem com todos os projetos que interessam efetivamente ao Brasil, né? É o que eles fizeram com a lei, a lei anticorrupção. Então, eles vêm, saem, entra como uma coisa com um ser com braços, pernas, ali parece normal, e sai um Frankenstein lá, que atende aos interesses dos candidatos a réu, né? Diga, Zé. Olha, é uma situação muito complicada para o Congresso Nacional, que fica com a pecha de uma defesa contra o que quer a sociedade. O grande patrocinador desta confusão é o ex-presidente Lula. Ele foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância, e houve até ali o início do cumprimento da pena, o que era normal, porque o Supremo já tinha decidido, assim, de que depois da condenação em segunda instância, o condenado tinha que iniciar o cumprimento da pena. Aí o próprio Supremo recuou, e é por isso que o Lula saiu da cadeia. Imediatamente o Congresso Nacional foi obrigado a discutir esse assunto. E aí, logo, os petistas, na defesa do Lula, disseram, olha, tem que ser isso aí só para os novos, para quem for julgado agora. E, no momento, esqueceram essa emenda, porque ela só anda sob pressão. E agora, com esta pandemia, aí que a coisa não anda. Depois da pandemia, os deputados e senadores já estão envolvidos em eleição, ou seja, esse é um ano perdido para essa emenda. O que eu sinto é de que, dificilmente, essa emenda vai valer para Lula, porque há todo um corporativismo ali, que não quer para os atuais processos ou crimes anteriores. Lembrando que a ficha limpa, a lei ficha limpa, foi aprovada ali a FOSCEPS, no Congresso Nacional, porque os deputados e senadores não queriam, e ficou valendo, inclusive, para os condenados, antes da lei ficha limpa, eles ficaram inelegíveis. E essa decisão foi do Supremo Tribunal Federal. Olha, eu acho que é tão óbvio isso, tão óbvio, que nem deveria existir uma emenda à Constituição nesse sentido, porque a lei já define, a lei de processo penal já define, que não há nem mais como questionar, depois da condenação de segunda instância. Seria a defesa jurídica, se houve erro no processo e tal, porque conteúdo, é proibido discutir conteúdo depois da condenação em segunda instância, para se ter uma ideia da obviedade de prisão depois da condenação. Eu sei o seguinte, deputados e senadores, os senhores estão devendo uma decisão sobre este assunto. A prisão tem que ser depois da condenação em segunda instância, e a execução também, para evitar aí esses processos de 100 anos. que quando a pessoa recebe alguma coisa, já morreu, já está na segunda geração. Diga aí, Fiuza, quero ouvi-lo aí sobre esse acordão em torno da segunda instância, mas lembrando que já já começa a live do presidente Jair Bolsonaro, então posso ter que te interromper daqui a pouquinho. Mas fica à vontade, Fiuza, diga aí. O Zé e o Augusto já esgotaram o assunto. Acho que o STF é o patrocinador dessa confusão ao dar aquele cavalo de pau para soltar o Lula. O casuísmo mais vergonhoso da história da justiça brasileira. que está aí, enfim, eles estão aí cantando de galo, falando pelos cotovelos, depois de perpetrar essa barbaridade contra o direito, rasgando uma decisão sua própria de apenas dois anos antes, ou seja, um casuísmo, assim, ostensivo. Agora, Vitor, nós temos, quer dizer, vamos supor, aí foi para o Congresso. Então, no Congresso é aquela coisa, em um dado momento você dá os anéis para ficar com os dedos. Se conseguirem aprovar, por exemplo, só para casos novos, vamos em frente, não é o que eu defendo. Eu acho que deveria se restituir a lógica, o direito, como acabou de explicar o Zé Maria. O mérito raramente é discutido ou questionado após a segunda instância. É o mérito da culpa. Então, agora, vamos supor que ali no Congresso isso escorregue um pouco, não sei o quê. Não é por isso que o Brasil vai deixar de fazer justiça. Como, aliás, antes do próprio STF consagrar isso, que permitiu que o Lula fosse preso, o que permitiu que o Lula fosse preso, a Lava Jato já estava a pleno vapor. A Lava Jato já tinha feito uma série de diligências fundamentais, já tinha feito uma série de prisões muito bem calçadas. o seu Canto que já estava precisando. Você que fez isso? O seu corpo, 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 o seu corpo.